Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar Ele vai te encontrar esperando Que o destino revele enfim Os segredos que tem pra te contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar Ele vai te encontrar esperando Que o destino revele enfim Os segredos que tem pra te contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodileu sou Olá!